Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E se esse vídeo aqui chegar a 15 mil likes, até o próximo vídeo de XY, eu vou liberar o mapa inteiro da série pra download, mano. E a série, mano, tá cada vez mais épica, mano. Então, se vocês querem que continue cada vez mais e mais e mais, vamos deixar o like aí embaixo. Se pegar 15 mil, eu vou liberar o mapa e vou fazer um vídeo de meia hora, demorou, galerinha? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí, demorou, galerinha? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Não, até que é leve, até. Nossa, você é forte, hein? Meu Deus do céu! Mas tá, eu acho que ela vai achar que você é o outro Mewtwo. Como que eu vou contar isso pra ela? Só fala que eu não sou aquele lá. Ah, tá, eu vou contar pra ela, vai. Oi, mãe. Oi, filho. Onde você tava esse tempo todo? Ah, eu fui dar uma volta, ver como tava lá a cidade, aí eu voltei pra casa, você não tava aqui. Mãe, você sabe que a gente não tem tempo pra ficar dando volta? Ai, filho, eu precisava fazer um pouco daqui, né? Ai, não precisa. Tá, eu tenho que te contar uma coisa, mãe. O quê? Eu finalmente consegui fazer uma coisa que você não vai gostar muito, eu acho que eu ia com medo. Ah, que coisa? Mãe, olha o que, olha quem que vai ajudar a gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu saí. Calma, 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 calma. Calma. Cadê minha mãe? Calma, venha cá. Oi. Mãe, ele não é o Mewtwo lá, mãe, ele não é o Mewtwo do mal, ele é Mewtwo do bem. Lembra que o Clement deu a máquina? Eu consegui cloná-lo e agora ele vai ajudar a gente. Filha, você conseguiu capturar ele? Consegui. O que foi? Você tá com medo? Aham. Por quê? Por que você está com medo? Você acha que eu vou fazer algo a você? Você quer me machucar? É, eu acho. Não, Mewtwo, ela não quer te machucar, calma, pode ficar tranquilo. Mãe, ele vai ajudar a gente, mãe. Tipo, a gente sabe que o outro Mewtwo é super forte, mas ele vai treinar, ele tá... Com a... Disposto a treinar com a gente, mãe. Eu quero treinar. Muito? Muito, muito, muito. Ele vai mega evoluir, mãe, eu tenho certeza disso. É muita coisa pra minha cabeça. Por quê, mãe? Calma. Você não... Ai. Só porque tem o Mewtwo do bem e um do mal? É? Só por causa disso. Só por causa disso? Mãe, mas pensa, pensa, já que a gente tem o Mewtwo do bem, ele é do mal. O do bem pode ser muito mais forte que o do mal, porque o bem sempre vence, mãe. Tá, filho, tá. Ah, Mewtwo, ela ficou assustada. Eu falei pra você. Calma. Eu não vou machucar vocês, a não ser que vocês tentem me machucar. Ninguém vai te machucar, seu bobo. Tá bom, então. Ai, tá. Vamos começar... Porque você sabe... Você sabe que eu ainda estou confuso, né? Ai, não vem com esse papo de confuso, não. Você tá do nosso lado, sim. Eu sei disso. Tá bem, então. Vamos lá treinar. Vamos. Ele tá me encarando. Não, mãe. Ele não tá te encarando. Ai, meu Deus do céu. Você não vai se acostumar tão cedo com isso, né? É, é estranho pensar que alguém, tipo, igualzinho ele, tá com meu pai e meu irmão, né? Pois é. Tá, mãe. Então eu vou treinar com ele, porque ele tem que ficar muito forte pra gente derrotar o outro Mewtwo. E depois eu volto aqui pra falar como você tá, mãe. Tá. Vai se acostumando meio que essa ideia aí. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tirar um cochilo lá em cima, tá? Eu vou... Tchau. Tá bom, tá. Falei pra você, Mewtwo, que ela ia ficar com medo. É porque é esquisito pra ela. Eu sei, é... Ela deve lembrar do outro cara. Então será que ele fez mal, muito mal mesmo pra ela? Lembra que é quando a gente fez o contato com meu pai? Uhum. Então, ele capturou meu pai, tá com meu pai e meu irmão dentro de uma jaula. Sim, mas eu não entendo por que um pokémon faria isso, machucar os outros. Ele quer vingança contra o meu pai e ele não pensa, ele não pensa nos outros, só pensa nele e no poder dele. Tá, vamos lá, vamos lá. Fala, o que você quer falar? Tipo assim, é que tipo, antes de lutar com seu pai, ele tinha um pensamento, né? Ele tinha um pensamento sobre os pokémons e os humanos, né? Por isso que ele ficou assim. Ah, ele ficou meio que com medo, meio medo, não, meio que com raiva, porque ele foi criado, sabe? Não sei, porque ele fala que os pokémons não eram pra servir pra isso. Eu tenho um segredo pra te contar. Ah, que segredo. De madrugada, quando você está dormindo, eu saio da pokebola e do nada, assim, sabe? E ele começa a falar comigo. Ah, não, 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 não. E o que ele falou pra você? Ele falou muitas coisas sobre os humanos e sobre o que eles fazem com os pokémons. Por isso que eu estou meio confuso ainda. Ai, por que você não dorme de noite? Eu tento dormir, mas ele me acorda. Ele vem falar comigo. Ai, meu Deus do céu. E ele fala muita coisa? Sim, sim, sim. Às vezes a noite inteira. Tá. Eu tento dormir. Tenta não ouvir muito ele, então. Tenta não ligar muito pra opinião dele. Tá bom, então. Tá, tá, então vamos treinar aqui. A gente precisa treinar pra derrotar ele. Vamos. Ai, eu não acredito que esse Mewtwo do mal tá falando com o meu Mewtwo. Que raiva! Ai, meu Deus. Olha, Mewtwo, tem um Mega Charizard aqui. Eu acho que é o momento perfeito pra gente treinar. O que você acha? Nossa, ele é muito poderoso mesmo. Vamos ver. Vai, vai. Meu Deus. Mewtwo, já que ele é um Mega Charizard, tenta Mega Evoluir pro Mega Mewtwo, vai. Pera aí. Ai. Vai, vai, vai. Vai, Mewtwo. Não consigo. Vou usar dos meus ataques. Vai, me posiciona um ataque pra mim. Vai, vai. Boa. Vai. 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 Meu Deus, ele é level 110, Mewtwo. Vai, 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 vai. Me desculpa. Tá machucando você, tá? Não, vai, vai. Vamos, vamos. Calma. Calma, agora você vai usar o ataque de recuperar a vida. Vai. Olha. Você recuperou a sua vida. Vai, Mewtwo. Vai, Mewtwo. Eu confio em você. Calma, calma. Ai, vai, Mega Evolui, Mewtwo. Ai, meu Deus. Eu não consigo, eu não consigo. Ai, vai ser mais difícil do que eu pensei. Mas tá. Você conseguiu derrotar um Mega Charizard. Sim. Você tem noção do que você fez agora? Fiz duas batalhas só, né? Fiz só duas batalhas. Sim, você conseguiu derrotar um Mega Charizard. Meu Deus. Eu não tô acreditando. Vamos continuar. Vamos continuar treinando. Meu Deus. Se você conseguiu derrotar um Mega Charizard, pode ser possível que você derrote um Mega Mewtwo. Será? Eu acho que sim. A gente tem que aprender... Mas ele se for poderoso que nem eu e me derrotar. Não, mas ele é poderoso que nem você, mas você vai conseguir derrotar ele. Eu tenho certeza disso. Porque ele não tem ninguém com ele. Ele só tem o ódio que ele carrega, sabe? Ai. Tá. Tá. A gente tem que achar um Pokémon mais forte, tipo esse Mega Charizard. Que não tem nenhum por aqui. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Ai. Ai. Que foi isso? Ai. Que que é isso? Larga. Minha cabeça. Que que é isso? É a voz da minha mãe. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mewtwo. Que que é isso? Quem que tá falando? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É você. É você. Sou eu mesmo. Meu. Por que que a minha mãe tava gritando? Por que que você fez com ela? Eu peguei ela também. Não, 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 não. Devolve minha mãe, pelo amor de Deus. Ela é do bem, deixa ela com ele. Não. Ele vai ter que fazer meus planos. Eu não vou fazer seus planos, já falei. A família dele irá acabar. Cadê ela? Meu Deus. Ela tá em casa, né? Por que você tá fazendo isso? Hã? Ela tá em casa. Mãe. Cadê ela? Ele já levou ela? Mãe. Mãe. Eu não sinto. Eu não sinto mais ela. Olha aqui. Vem até mim. Ai, meu Deus do céu. Você viu, meu tio, como ele é do mal? Você viu? Você viu? Por que você fez isso? Por que? Ela é tão boa. Ai, que raiva desse cara. Ele foi embora já? Eu não sinto mais ele. Parece que ele já foi. Ai, olha o que ele fez na minha casa. Olha, ele levou minha mãe. Agora eu tô sozinho. Ai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tá, calma. Eu não sei. Eu tenho uma ideia, eu acho. Eu vou ter que pedir ajuda pra Bonnie. Pra mim. Pra me ajudar, minha mãe. É a única pessoa que tem algum pokémon lendário que pode comigo. Quem é a Bonnie? É a minha namorada. Ela tem um Lugia. Ela tem alguns pokémons lendários também. Tá. Eu acho que a gente vai ter que enfrentar esse Mewtwo sem a mega evolução, Mewtwo. Será que eu consigo vencer? Será que não é muito poderoso? Eu tenho quase certeza que você consegue. Tá, vamos falar com a Bonnie, vai. Ai, meu Deus do céu. Eu acredito que esse cara fez isso com a minha mãe também. Primeiro a minha mãe, depois o meu pai, depois o meu irmão. Que raiva desse cara.